Fala meu povo, hoje é um vlog reencontrando velhos amigos, velhos e bons amigos no evento de moto, vai ser massa, bora lá. Ó quem tá aí, ó, cara do Bolsonaro, é nóis, é não? É nóis aí, ó. 22, Deus quiser. 22. Não tem nem boa capacete não. Só aqui dentro? Anda aí na rua. Será? Você que sabe. Será que é escuro? É? Ou só um perigo, velho? Não sei se eu. Rapaz, rolêzão na motaca do cacará, meu querido. E aí, zona do bicho tá inteira, viu, velho? Você tá louco, filho. Aí sim, cacará. Ó, o Sutanás vem nesse trem aqui, né? Não, batendo sabão não, velho. Vou te dar um abraço, desce daí, caralho. E aí, velho? Só o tempo, velho. Sumiu, velho. O que é? Achei que a linha de comi. Ué, tem que ir no rolê, velho. Tem que ir no rolê, velho. Tem que ir no rolê com nós, velho. Do céu, velho. Você deixa, deixa, deixou. É? Vou olhar esse velho. Vamos aqui, velho. Ó, então você vai, desculpa. Nossa, só do isto. Nossa, ficou linda. Rafaela, você vai passar essa vergonha mesmo, velho? Aí, filmando ainda. Tá filmando aqui. Ligue a moto como uma garota, vai lá, filha. Chega o dedo nesse trem. Não deu como não ligar. É, eu fui roi, velho. Aqui, certo? É. Aí você tirar a chave, você deixa achar o corpo ou não? Não faz. Não conta, não, velho. E aí? Aí, agora, só apertar aqui esse gato o outro junto, tá? Eu puxei a embreagem no folha. Tá engatada? Não. É. Isso não é x-eleiro, não, velho. Não, a minha não tem a luz, tá ligado? Aqui, velho, aqui. Ó, velho, é a mesma coisa, porra. Tem, velho. Olha lá o tamanho dele Ah Nem tudo tava aqui, ninguém sou Eu falei lá na hora Falei, foi o corta-corrente, véi Nossa, batidão, hein, véi Nossa, caralho, véi Que batidinha gostosa Não, lindo demais, véi Eu não posso mexer com o trem desse, não Então Vai, Rafael Tem que engatar pra sair Ah, é? Bonitão, hein, véi Galera reunida Peraí, só um momentinho, pá E aí, galera reunida de novo Carcará, parceirão Rafael Ligador de Virago, Mariana Parceira nossa aí também Graças a Deus Nós vencemos a pandemia, né, véi Vencemos a pandemia, né Depois de tudo, né Caralho, né, véi Ô, dinossauro Nossa África Twin É, é Só essa seta dá meu rim Só essa seta comprometida Vem África Twin Só sua seta dá meu rim Aí sim Aí, véi Ó, caso você não saiba, mano Tem que torcer aqui, tá? Ó, cereja do bolo Vai, vai Dá coisa Ê, prendeu, véi Tem que dar uma bombadinha primeiro Vai, vai, vai Peraí Achar o ponto Não, não, não Não é primeiro E nem deu coisa, véi Falou, com Deus É nóis O que que você vai ver, filho? O que que você vai lá ver? Matoca Você gosta de matoca? Então bate aqui, mano Que é nóis É nóis Ó, vai tá na contramão Meu Deus